A cruz me salvou E com um esplêndido salto, mergulhava na água da piscina Um dia tomou coragem e perguntou a razão daquele hábito O homem sorriu e respondeu Sim, eu tenho um motivo para fazer isso Alguns anos eu era professor de natação de um grupo de homens Meu trabalho era ensiná-los a nadar e a saltar do trampolim Certa noite, não consegui dormir e fui à piscina para nadar um pouco Eu queria ficar cansado para poder dormir tranquilo Pois sendo professor, eu tinha uma chave para entrar no clube a hora que eu quisesse Naquela noite eu não acendi a luz porque conhecia muito bem o lugar E a luz da lua estava brilhando através do teto de vidro Quando estava sobre o trampolim, vi minha sombra na parede, em frente ali A lua refletia no meu corpo e na parede estava eu com os braços abertos E minha silhueta naquela sombra formava uma magnífica cruz Em vez de saltar, eu fiquei ali estático, parado, contemplando aquela imagem que meu corpo estava formando Naquele instante o professor de natação se emocionava e começava a contar a sua história Naquele momento eu pensei na cruz de Cristo Em seu significado Eu já era cristão, mas quando criança aprendi um cântico cujas palavras me vieram à mente E me fizeram recordar que Jesus tinha morrido para nos salvar por meio do seu precioso sangue Não sei quanto tempo fiquei ali parado sobre o trampolim com os braços estendidos E nem compreendendo porque não pulei na água naquele instante Finalmente, voltei, desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água Desci a escada e os meus pés tocaram o piso duro e liso da piscina Na noite anterior, eles haviam esvaziado toda a piscina e eu não tinha percebido isso Eu tremi todo e incendi um calafrio na minha espinha Se tivesse saltado, seria o meu último salto Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida Fiquei tão agradecido a Deus Que a sua graça me permitiu continuar vivo Que me ajoelhei na beira daquela piscina Tomei consciência de que, não somente a minha vida Mas também a minha alma precisava ser salva Para que isso acontecesse Foi necessário outra cruz Aquela na qual Jesus morreu Para me salvar, para salvar você que está ouvindo agora esse programa Ele me salvou Quando confessei os meus pecados E me entreguei a ele E o professor continuava o seu relato muito emocionado Naquela noite, fui salvo duas vezes Agora tenho um corpo sadinho Porém, o mais importante É que sou eternamente salvo Talvez agora você compreenda por que eu molho o dedão do pé na piscina antes de pular Porque nesse instante eu vou realmente comprovar Que a piscina está cheia de água Porque naquela noite em que minha silhueta Fez a sombra na parede da cruz de Jesus Deus me livrou de pular naquela piscina vazia E perder a minha vida Porque ele tinha um plano de salvação Para a minha vida É isso que Deus tem para a sua vida Um plano de salvação Só depende de você Você tem o direito de aceitar Jesus Você tem o livre arbítrio Jesus está à porta do teu coração Pedindo para salvar a tua vida Para te abençoar muito nesta vida E te dar a coroa da salvação Abre o teu coração Permita esse Jesus lindo, maravilhoso Que por amor a você foi para a cruz Foi enfrentar os açoites, os escárnios As cuspidas no rosto, a coroa de espinhos O pesado madeiro nos ombros Quando Jesus chegou no caminho do Calvário Ele já havia caído três vezes Mas três vezes Ele se levantou por amor a mim e a você Jesus não quer para você Uma vida de vícios Não, ele não quer Ele quer uma vida repleta De sonhos realizados em Cristo Jesus Fica na paz Fica com Jesus Por amor a você Ele foi para a cruz Fica com Jesus